Tenho canta de esperanças As minhas dores Entre os ventos suspirando Vagas tenos harmonias Tendo-as visto como correm Minhas doidas fantasias Eu cuidei que era a poesia Por esse louco sonhar Cuidei saber o que é vida Só porque sei delirar Só porque a noite dormindo Ao saio de uma visão Encontrava algum alívio Meu dorido coração Cuidei ser amor aquilo E ser aquilo de Deus Ah, que sonhos que se abraçam Quando se quer esquecer Eram fantasmas que a noite trouxe E o dia já levou A luz da estranha alvorada Hoje a minha alma acordou Esquecem aqueles cantos Só agora sem falar Perdoa-me esses delírios Só agora Subi a mar Bravo! Bravo!